Bom dia amigos do canal Carlos Geu, o canal do Bolão né, o canal da loteria aí, Bolão que tá fazendo o maior sucesso e tendo credibilidade no país inteiro, gente, que é o resultado da quina. Nós fizemos o Duque gente, novamente, dois Duques né, 4262, e o 42, é de novo, 4262 aqui, e 4262 aqui, eu acho que eu repeti o jogo gente, eu tô vendo aqui, eu repeti os jogos, no meu bilhete, que engano que eu fiz, mas foi bom que deu o Duque né, foi muito bom que deu o Duque, eu tava achando isso, 4262, eu já, eu já fiz isso várias vezes, e uma das vezes gente, eu fiz a quadra, então assim, foi muito bom né, a gente fica nervoso quando perde, mas quando ganha, então valeu a pena, ele tá valendo até hoje, e aqui também agora valeu a pena, dois Duques, incrível que pareça, é porque a gente marca muitos cartões, muitos cartões, são vários bolões, e de vez em quando sai um erro assim né gente, de vez em quando a gente comete um erro, você tá vendo aí, aí eu marquei, nossa, mas foi bom que o ganho aqui nós ganhamos né gente, ganhamos o que, cinco reais, mas tá bom né, então tá aí, quem quiser participar novamente daqui né gente, é só contribuir com 15 reais, que nem eu falei ontem, os que estavam participando desse, desse concurso 5109, né, continua participando hoje, hoje tem mais cinquenta jogos para esse pessoal tá, cinquenta, cinquenta jogos, eu fiz cinquenta ontem, e vou fazer cinquenta hoje, que nem eu, como eu comuniquei no vídeo anterior, que foi publicado ontem, ontem que foi, se não me engano, terça, que foi terça-feira tá gente, então vocês estão participando hoje, daqui né, novamente, novamente, mas essa jogada aqui foi legal, é a segunda vez que eu faço isso, e todas as duas vezes ganhei, e a primeira vez eu ganhei na quadra, foi incrível, então é isso aí gente, obrigado, e quando repetiram o jogo aí por acidente aí, não fique nervoso se perderem não, mas porque se ganhar vocês vão ficar muito alegres, e todas as duas vezes que eu repeti aí ó, eu ganhei, ganhei, foi sendo quadro ou sendo duque né, eu de qualquer maneira ganhei né gente, obrigado aí, um ótimo dia aí, para quem não sabe meu zap é o 31988620354, para quem você quer entrar agora, para participar, 15 reais tá gente, e os que já estão participando da quina, da quina de hoje, não precisa tá contribuindo com nem, com nenhum dinheiro tá, porque hoje eles vão participar com o, com a contribuição que eles fizeram ontem, terça-feira, então obrigado, um ótimo dia e fiquem com Deus. Falou, Carlos G, o Rei do Bolão.